Eeeeee, voltamos com mais Freedom Fighters, galera. Estou aqui com a minha revolveta. Vamos conversar com o pessoal para descobrir qual que é a próxima missão aqui. Chris, por 3 meses os soviets foram colocando soldados e equipamento sobre a cidade. Precisamos planar com o movimento muito cuidado. As pessoas precisam ver que há esperança. Se oficcermos agora, isso será perdido. Sim, cara. Os Reds estão em todo lugar, e eles trouxeram muitas delas. Ontem, os garotos tentaram abrir uma briga na sua ruta de transporte. Só que hoje, os carros reds estão rolando de volta e volta, como nada aconteceu. Eu te digo, se eu demonstrar essa briga, não teria nada mais para se juntar. Em vez de, eles têm mais soldados que nunca estão nando. Me dê um TNT, e eu vou abrir esse bebê, ou morrer de tentação. Espere, vamos real. Essa briga é importante, mas nós realmente precisamos capturar o comandante, também. Os soviets deploiam suas troupes da velha estaciona de fogo. Nós precisamos de ter controle de volta. Ei, 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 não espere de cair uma partida e dizer Hasta la vista, a todos com um beret rodo. Eles têm snipers e choppers lá lá. Isso não é um parque de kiddie. Cara, é... Antes de ir, Troy quer uma palavra com você. Beleza com lá lá. Lembre-se, retreta para os sewers se as coisas ficarem muito calor. Estarei esperando por você. É o seguinte, as missões do jogo, elas ficam mais difíceis conforme você vai fazendo elas. Então, por exemplo, esse cara pensa uma coisa, que tem que capturar uma ponte, essa mulher quer que eu destruo outra parada, explodo outra parada. A gente tem que decidir, mas antes eu vou falar com o Troy. Ok, o meu irmão vai atrás de um movimento de resistência. Pra lutar contra os russos. Beleza, vamos lá. Hotel, fire station, harbor. Se eu capturar esse lugar aqui, eu diminuo os reforços que os soviéticos vão ter nas outras áreas. Hotel, porto. É, mano, eu preciso fazer... Eu acho que eu vou fazer... Essa daqui é do helicóptero. A do hotel tem o quê? Beleza. Vamos lá. Eu vou fazer primeiro a da fire station. Vamos lá. Primeiro a gente faz a fire station, depois a gente resgata os prisioneiros, por último a gente explode o helicóptero. Acho que vai ser essa a melhor ordem. E aí, doido? Vem comigo, vambora. Lock and load. Ai, caralho. Vamos lá. Parece um plano. Help, eu estou morrendo. Olha, granadas. Binóculo? Olha o binóculo, mano. Com o binóculo eu posso... E o cara se matou, velho. Com o binóculo eu posso ordenar os inimigos, galera. Vambora. Eu não posso recrutar mais de dois, então a gente está no limite aqui. Eu estou no limite. Ó, jornalista. A moleque foi demitida da CNN. Ô, caralho. Beleza. Morre, caralho. Ó, Lênin, ó, Lênin. Ah, mano. Filha da puta. Vambora. Os caras mal chegaram, já dominaram aqui a América, já. Com a propaganda deles. Beleza. Não dá pra ir pela rua, que a gente vai ter muito combate ali na rua. Defende aqui. Ó, os caras, mano. Nossa senhora. Tem dois vindo ali, ó. Quietinho. Quieto. Quieto. Pronto, acabou. Vamos lá, vamos continuar. Pode deixar esses caras vir atrás da gente, não, mano. Aqui não tem nada. Umas pistolas. Eu não preciso de pistola, cara. Eu tô com revólver. Tá, então era lá pra fora. Vamos lá. Opa. Fechado. Ó, pra lá tá cheio de inimigo, cara. Pra lá tem uma... Um... Olha! Que isso, Tonti? Ih, o carro. Ferrou. Nossa senhora. Entra. Beleza, o carro passou. Pronto, morreu. É o seguinte. Defende aqui. Defende aqui. Pronto, pega a minigun. Metra foder todo mundo aqui. Voou longe. Acho que tá bom, né? Não tem como... Ó. Não tem como explodir o helicóptero, mas vamos lá. Vai, Scout. Dê-me um reporte. Projeto. Ó, eu sendo procurado aqui, mano. Por isso que o personagem tirou o boné. Igual no GTA. Trocou de roupa. E aí, caralho, caminhão. E aí, caralho, caminhão. Aqui em cima tem o quê, mano? Parecia que tinha um cara ali em cima atirando em mim. Pra cá não é. Pra cá pra baixo. Ó os caras se matando ali. Deixa eu ver o mapa rapidão. Pra cá tem caminho, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não, não é pra cá, não. Vamos vir pra cá primeiro. Passaram por aqui e tomaram um monte de tiros, caras, né? Ah lá, os caras indo. Tem resistência aqui, mano. Cacete, mano. Cacete. Daqui a pouco eu vou ter mais capacidade de recrutamento. Vambora. Não, de lá de trás não. Tá muito longe. Opa. Ó o cara, mano. Morreu. Pra lá tem inimigo com minigun, né? Tem que ir devagar aqui, mano. Por aqui por cima, eu acho. Olha só. Isso aqui é inimigo? Olha só. Eu só tenho seis tiros de sniper. Eu posso mandar meus aliados irem pra cima. Não tem mais inimigo aqui, né? Aqui não tem mais, não. Matamos tudo já. Beleza. Um aliado caiu. Pronto, morreu. Nossa, do céu. Aê, tamo de volta aqui, galera. Vamos lá, sniper geral. Toma. Toma. Tome. Não precisa nem descer, mano. Eu até mandaria lá pra baixo, mas ó. Mata o desgraçado. Deixa eu me curar. Cadê? Bota a cara, maluco. Ai, carai. Ai, carai. Bota a cara, doido. Vamos lá, vamos lá embaixo. Tentei sniper o cara, não deu. Bota a cara aí, maluco. Bota a cara, filha da mãe. Caramba, que chato. Nossa senhora. Esses caras são muito escrotos, mano, da minigun. Aqui é onde fica a ponte, né? Eu tinha que explodir a ponte? Olha só. Achei soviético ali embaixo. Tem um molequinho ali. Deixa eu ver um negócio. Falar com ele aqui. Tem um helicóptero ali em cima, mano. Tá bom, vou precisar de TNT pra explodir a ponte. Onde eu consigo TNT? Nossa, o que que tá... Quem que atirou em mim? O que é isso que... Ah, tem uns caras... Lá em cima, mano. Eu não tenho TNT. Qual lugar será que tem a TNT pra eu explodir a ponte? Vamos abrir aqui o esgoto. Eu não vou nem descer lá porque eu tô sem TNT. Acho que TNT vai tá... TNT vai tá no hotel, né? É aqui! Tem um campão de POW na área. Vamos lá! É aqui que tem os explosivos. Hehehe, no hotel do Brooklyn. Vamos lá! Eu tô sem ninguém, eu tô sozinho. Estamos gravando. Vamos mover! Eu sou o seu homem, senhor. Eu queria um cara com uma 12. Você tem 12? Nossa senhora! Vamos lá, seguem-me! Nossa, cara! Que guerra! Tá rolando uma puta guerra aqui, mano! Vou tacar molotov! Maluco! Ó os caras! Filho da mãe, cara. Beleza, a gente ganhou terreno aqui. Parece que pra cá não vai rolar. Parece que a gente vai ter que meio que vir aqui nesse apartamento primeiro. Ou dar a volta, né? Eu acho que a gente tem que dar a volta. Vamos ver. É, dá pra dar a volta aqui. Tem um apartamento aqui. Aqui não tem ninguém. Ih, o que que esses caras estavam fazendo aqui dentro? Ah, é a semana do orgulho, né? Isso explica tanta coisa. Tá, aqui não... Aqui não parece ter muita coisa. Ó, tem um cara. Você vai ficar bem. Uma pessoa ferida. Obrigado, Doc. Oh, você ganhou. Há muitos ruskis ao redor. É melhor ficar claro do helipadinho próximo do harbor. Beleza. Ele me deu uma dica. Que é bom ficar longe do helicóptero perto do porto, né? Deixa eu vir pra cá. Pra esse lado aqui. O que que será que tem? Olha, um cara. Esse cara não vai me seguir, não. Olha isso, cara. Não. Atirei no meu aliado. Defende aqui dentro. Eu vou subir. Ah, mano. Boa, queimou. Consegui. Enquanto isso, os caras estão tentando invadir aqui embaixo e não vão conseguir. Peguei a sniper pra mim. Ali dentro vão ter coisas pra gente pegar. Opa, tem um cara ferido aqui. Vou mandar defender aqui em cima. E aí, moleque? E aí, meu irmão? Essa é a série de dynamite no diner. Eu vou te abençoar. Você parece que você é meu filho. Muito obrigada. Prova isso. Curei dois caras. Ó, dois soldados do exército. Vem comigo. Mas não pode vir comigo agora. Não morreu. Pronto, morreu. Aqui dentro tá sussa. Beleza, morreu. Aqui dentro já pode mandar ir pra lá, né? Já manda entrar lá tudo. Isso soou errado, né? Já manda entrar tudo. Beleza, invadiu. O que será que tem aqui pra pegar? Não consigo subir. Peraí. Não. Como é que eu mando o cara pegar a minigunzinha? Ah, ele pegou. Ele pegou, mano. Beleza. Defende aqui dentro pra eu olhar aqui. Cheio de C4. Maravilha, mano. You found some C4. É isso que eu gosto. Ah, não tem ninguém... Ai, caralho. Tá bom. O que que tem pra cá? Tem prisioneiros aqui pra gente recrutar, né? Vamos vir pra cá. Chama de volta os amigos. Soltar os prisioneiros que tem aqui. E ir lá pro outro... Pro outro lugar, ó. Meu amigo tá pegando pouco. Aí, voltou ao normal. Soltando os prisioneiros a gente ganha um nível de carisma, né? Que chave, mano. E achar a chave o quê? Vamos lá. Vamos levar os caras pro esgoto. Vem. Os esgotos... Melhor caminha por aqui, não é? O melhor caminha é por aqui, não tem outro caminha. O melhor caminha é por aqui. Granada! Toma, explode! Corre! Corre, prisioneiro! Caramba, meus aliados, tudo morreram ali, mano. Que o caminhão passou. Vamos lá, meus dois soldadinhos aqui. GG. Ele goza comigo. I come with you. Ele falou. Esse é meu inglês, galera. Meu inglês é assim. Vamos lá pro esgoto com os prisioneiros. Priorizar a vida dos prisioneiros. Vamos lá pro esgoto com os prisioneiros. Vamos lá pro esgoto ou não? Acho que... Vamos lá pro esgoto primeiro. Acho que o prisioneiro, ele meio que vem junto com a gente. Ah, tá. Estamos no nível 3. Estamos com o C4. Beleza, muitos já se juntaram a nós, porque eu salvei eles. Então tá. Vamos lá. Enter location. Tamo aqui. Tem você. Ué, só dois? Que estranho. Não era pra ter três pessoas? Ai, eu vou... Acho que meio que resetou meu nível, né? Meio que resetou meu nível. Estranho. Então a ponte que eu tenho que explodir é a outra. A ponte que eu tenho que explodir é a outra. Não é a... Essa daqui de baixo, que já tá quebrada. Ô, cacete. Vem comigo. Para de atirar, cês tão maluco? Ah, é por aqui, mano. Vambora. Eita. Morre, doido. Opa. Cara, por que eles não fazem jogos assim hoje em dia? Esse jogo é tão legal, mano. Ele é tão simples. Acho que eu vou começar a fazer jogo. Vou pesquisar no chat GPT como é que faz jogo. Vou começar a programar jogo da minha cabeça. Fazer umas histórias tudo da minha cabeça. Vai sair... Vai sair um jogo pior do que o outro, mano. Se preparem. Ahn... Eu tenho que sair de perto daquele helicóptero. Não posso passar na frente do helicóptero. Mas aqui não tem helicóptero. É só no Harbor. Lá no porto vai ter helicóptero. É um trem. Caralho, é um trem. Quase que eu morri, mano. Vambora, doidos. Ae, chegamos aqui. Fudeu, helicóptero. Manuco. Sai. Caramba, quase que eu morri. Quase que eu fui embora. Deixa ele passar. Passa, doido. Não vai passar, não? Não. Não, tem que explodir esse helicóptero. Eu não acredito. Eu acho que eu vou ter que pegar esse helicóptero na... Eu não vou conseguir destruir esse helicóptero, né? Essa é de uma bazuca, né? Vamos lá. É só correr, mano. É o seguinte, galera. A gente tem que vir aqui no Harbor. Pra enfraquecer o helicóptero deles. Parece que é o melhor caminho de descer esses toppers. É o melhor caminho de descer esse helicóptero. Você pode chegar lá por um desses old buildings lá. Vamos lá. Eu estava morrendo. Vamos lá. A gente tem que ir pra um prédio desses aí... Pra acabar com a gasolina dos helicópteros. Senão fica extremamente difícil da gente fazer essa missão aqui. Vamos passar pelo canto aqui. Esse aqui parece ser mais linear. L-Pad e Warehouse. Dá pra eu ir pro Warehouse por aqui? Dando a volta? Deixa eu ver. Eu acho que vai estar fechado. Ou dá sim. Morreu. Vai pra lá. Defenda essa área. Defenda aqui. Você fica aqui. Eu vou pra cá com o cara aqui. Nossa, pegou. O cara tá usando a minigunha, mano. Granada. Granada. Ah, não foi longe. Essa aqui vai. Não foi longe, não. Eu vou deixar esses caras aqui atirando. Deixa eles atirando que eu vou entrar aqui. Pra cá não tem nada. Pra cá nesse hotel. Não parece ter nada. Cura o idoso. Esse idoso vai lutar comigo? Beleza. Obrigado por ajudar a um time como eu. Se eu fosse mais jovem, eu ia estar junto com você. Se você fosse mais resistência, vocês vão querer saber que os Reds estão movendo bastante de truques ao longo da ponte. Ok. O que está perto das truques. Beleza. Então, o velho falou aquilo que a gente mais ou menos já sabia. Que tem muitos caminhões próximos da ponte. Ok. Eu não vou pra cá ainda não. Pra cá a gente corta caminho pro L ponto ali, ó. Que é onde o helicóptero pousa. Mas vamos vir pra cá primeiro. Os caras estão lá embaixo matando mesmo, né? Ah lá. Loucura. Ai. Sniper. Sniper bem aqui, mano. Vamos lá. Molotov. Queima os dois ali. Eu queria matar os caras aqui, mano. Boa. Vem pra cá os dois. O cara não bota a cara, mano. Toma. Mataram meus dois amigos, mano. Taca fogo. Bum. Não, cara. Acabou a muniçãozinha. Esse posto aqui soviético tá difícil. Os outros estavam mais tranquilos. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que esse cara aqui vai fazer? Coitado. Vamos reviver aqui. Take it easy. Take it easy. You'll be fine. You'll be fine. Take it easy. Vamos lá. Cura. Eita. Se esconde. Ah, mano. Vai sair gente dentro do caminhão. Defende. Wait in here. Defende this area. I've got this position. Defende a área aqui. Pronto, morreu. Acabou. É o seguinte. Essa área tá segura, né? Essa área tá segura. Eu não vou vir pra cá ainda. Eu não vou vir pra cá ainda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou direto no L-Pad lá. Eu vou acabar com a gasolina dos caras lá. Pra gente poder explodir o lugar logo. E eu vou ter que recrutar mais um carinha, né? Pegar uns molotovs que estavam faltando aqui. Eu vou ter que recrutar mais um carinha. Que a gente vai precisar. Corre doido. Olha isso, cara. Não acerta. Não acerta. Defende aqui em cima. Pega a metralhadora, doido. Pronto, pegou. Que bom que eles pegaram a metralhadora, cara. Vamos emboscar aqui. Oh, oh. Hehehe, cuzão. Mete a cara, doido. Pronto, morreu. Vamos destruir o L-Pad. Desse jeito a gente não vai ter mais dificuldade em... invadir. Opa. E aí, soviético? Tá descansando aí, maluco? O que tem pra esse caminho aqui? Ah, nada? Acho que eu vou recrutar mais um carinha então. Vem cá. Tinha um carinha de bobeira aqui. No buraco aqui, não tinha? Aqui, vem cá, você. Pronto, agora tem três caras aqui. Vamos lá. Eu podia ter vindo por aqui antes, eu não sabia que tinha esse caminho aqui. Aí eu podia ter invadido logo aqui, destruído o L-Pad e depois ido lá e explodido o local. Beleza, não. Um monte de AK, um monte de granada. Isso é importante. Ok, vamos vir aqui. Sobe, desgraça. Cara, dá pra fazer um massacre aqui, não dá? Ó, fica você aqui. Ah, maluco. Os caras são loucos, mano. Os caras são loucos, não são loucos, não são? É aqui, não é? Pronto, conseguimos. O helicóptero vai explodir, provavelmente, ou vai explodir só a bomba de gasolina dele. Ah, não, explodiu os dois. Ah, não, explodiu os dois. Morre, maluco. Parece um urso. Bom, aquele cara lá em cima vai ficar caído, mano. Tem paciência com esse cara, não. Cadê o esgoto pra eu ir embora? Tem um esgoto bem aqui desse lado pra eu poder abrir. Agora a gente só precisa ir lá pro outro lado, lá do helicóptero. E explodir a ponte. E desse jeito não vai ter carro. Provavelmente agora que a gente explode a ponte dos caras, não vai mais ter carro passando. Deixa eu ver. É isso mesmo. Aí a gente vai poder vir pra cá com mais facilidade pra onde a gente ir e invadir. Vamos lá. Vamos lá, Fire Station. Aê, vambora. Vambora. Eu tinha esquecido o C4, mano. Tô com ele aqui no inventário. Sem o C4 a gente não consegue... Explodir os inimigos. Descer aqui a gente morre, né? Descer aqui a gente quebra a perninha. E o helicóptero não está mais aqui. O helicóptero não estará mais aqui. Caramba. Caramba. Meu irmão. Esse cara é muito forte, esse... Essa espécie de comandante. Com uma 12 na mão. Vamos lá, ponte da frente. Vamos lá. Destrói aquele obstáculo. Morreu. Vamos lá. Cadê? É aqui. Corre, 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 corre. Beleza. Um objetivo cumprido já. Agora o inimigo não vai mais receber reforços de caminhão, se eu não me engano Olha essa música, mano Vambora, vem pra cá, galera Bora, meus parça do crime Ah, mano Dá pra subir aqui? Aê, demos a volta Demos a volta Aqui tem muita gente pra ajudar, hein Vamos abrir Pra ali tem a Fire Station, mas só depois que a gente vai Que bom, galera No próximo episódio a gente explode Mais coisas, beleza? E enfrenta os soviéticos Até o próximo vídeo de Freedom Fighters Fui!